Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui hoje com a Paulinha. Fala oi, filha. Oi, gente! Gente, tá difícil eu me acostumar com essa câmera porque ela pega muito aqui do espaço. Ei, a gente vai fazer um guarda-roupa pra apoiar rastrinha, sapato, roupa, tênis. Mas ela tá muito esperta, essa criança. Tá muito esperta. Nem comecei o vídeo e ela já tá falando. Bom, é isso, gente. Vocês também já viram no título. A gente decidiu fazer o quê? Um guarda-roupa pra... Guarda-roupa! Pra Barbie. Não foi? Por quê? Eu postei lá no Instagram, até pra quem não me segue, corre lá, é arroba Camila Capelin. Eu postei uma fotinha que eu fiz pra Barbie dela e da minha sobrinha Angelina, uma roupinha personalizada, né? Fiz até igual pra não dar briga. E ela anda nessa coisa aí muito de Barbie, Barbie, Barbie. Até colocou o nome da coelha, não sei se vocês viram aí num dos vídeos anteriores. De Barbie. E a gente vai fazer, então, esse guarda-roupa e talvez mais algumas roupinhas. Vamos ver o que vai ficar legal nesse vídeo. É o tempo todo me beijando. Ai, perdão. E a gente acabou de tomar banho, estamos até aqui com o cabelo molhado. E vocês já estão vendo tudo aqui. Mas é isso, gente. Gostou desse vídeo? Gostou desse título? Já deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Estamos rumo aos 20 mil inscritos. Eu queria chegar este ano. Mas tá difícil? Tá, mas não tem problema. O que importa é que estão todos aqui presentes. Então, vamos lá. Gente, então nós estamos aqui, né? Como vocês puderam perceber, na sala. Aqui do meu lado, ó, já tem tudo que a gente vai precisar, eu acredito. E nessa outra caixa grandona aqui, também tem muita coisa que eu já trouxe. Essa caixa aqui é a caixa do artesanato. Eu amo fazer essas coisas. Eu também quero que fique do meu lado. Ah, você vai ajudar a mãe. Eu vou pôr pra cá depois. Tá bom? Ai, eu duro que ela vai suar o horrores, gente. Porque depois eu não vou prender o cabelinho dela. Porque aqui tá quente agora. Tá desligado o ventilador. Bom, então a ideia é fazer um guarda-roupa pras Barbies. Então, o que eu fiz, gente? Separei essa caixa aqui. Que, na verdade, a gente achou fazendo caminhada. A gente é desse. A gente faz caminhada, acha as coisas e traz pra casa. Jogaram fora essa caixa aqui. Nossa, até caiu sujeira em mim. Ela é de MDF. Eu acho que é MDF que fala, viu? Então, eu vou adaptar essa caixa aqui. Será que vai dar certo? Pra gente fazer um guarda-roupa com isso aqui. Vamos tentar, né? Então, eu já separei todas as coisinhas. Vou dar um espaço aqui no meio, dando de nós duas, pra gente fazer aqui. Pegou no cinto. O que a gente precisa pôr nesse guarda-roupa? Eu acho que vai ficar legal colocar um lugar pra pendurar as roupas, né? Do cabide. E um lugar pra pôr dobrada. Apesar de que a maioria das roupas da Barbie são volumosas. Não sei se vai dar pra dobrar. Eu pretendo, então, a gente fazer esse... Nossa, mãe! Não, fica sentadinha aí que eu vou levar aí os papéis que vai precisar. Eu já vou deixar ligado aqui o bastão de cola quente, pra gente poder usar. Nossa senhora, já caiu tudo. Já vou deixar ligadinho aqui do lado, bem longe dessa criança. Acho que dá até pra vocês verem, ó. E aí, aqui a gente vai fazendo, então. A prateleira, eu acho que dá pra gente fazer com esse papel mais grosso, ó. Nem que a gente grude um no outro ou dobre pra poder fazer a prateleirinha do guarda-roupa. Não vai precisar de tanto espaço, porque... O que que acontece? Que ela não tem tanta roupa assim, mas a mãe vai fazer mais, né? Você vai querer que eu faça mais roupa pra essas bonecas? Ó, primeiro a gente vai ter que procurar uma divisão pra por aqui, ó. Porque aí, o que que a gente faz? Desse lado a gente põe os cabestros, e desses dois lados põe roupa dobrada. Deixa eu procurar aqui um papel bem grosso, pra gente poder pôr ele no meio. Depois a gente vai encapar, tá? Então vai ser... a gente vai fazer assim no cru mesmo, e depois a gente encapa com algum papel bonitinho, bonitinho, ou pinta. Então por isso que a fita... Peraí, filho, ergue a cabeça. Aí, por isso que a fita vai ficar bem... vai ficar aparecendo por enquanto. Mas depois ela vai sumir. Dá pra ver, gente? Vocês estão conseguindo ver direitinho, ó, o que que a gente tá fazendo? Tô fazendo a divisão aqui, ó, do meio. Aí esse lado vai ficar com o cabideiro, que eu vou ainda pensar o que que eu vou fazer pra fazer alguma coisa parar aqui pra pôr os cabides. E desse lado vai ficar as prateleiras. Só que aí, senhorias, cara, a mãe vai brincar sempre com ela, né? Até ela crescer, porque senão ela vai destruir. Você vai tomar cuidado com o seu guarda-roupinha? Fala, filha. Ah, gente, é, o pessoal... Eu vi que teve uma pessoa que comentou lá no vídeo, assim... Ai, é, você costura também? Você também é costureira? Na verdade, gente, é assim, eu gosto, eu amo. Uma das coisas que eu mais amo nessa vida é artesanato. E coisas, assim, muito manuais. Você já... Nossa senhora, tá com sono? É, vocês já devem ter percebido, né, que muitas das coisas sou eu que faço. Ai, cachorro, isso não é hora de latir. Bom, gente, espero que não esteja atrapalhando esses cachorros. Como eu estava dizendo, então eu gosto muito de tudo que envolve esse trabalho manual. Então tudo que puder eu pego e faço, porque eu gosto muito. E costurar, minha mãe me ensinou. Beijo, mãe, te amo. Com certeza ela tá assistindo. Ela me ensinou a costurar quando eu era mais novinha. Eu até... Que isso, filha? Para de ficar rodando? Eu até ajudava ela a costurar algumas coisas. Minha tia, Elisângela... Beijo, tia, se você também estiver assistindo. Ela pegava serviço de buffet pra costurar toalha. De final de ano, tudo. E a gente costurava um monte. Fazer o biquíni, sabe? A beiradinha. Não sei como vocês falam aí. Então eu aprendi a costurar assim. E eu adoro. Eu só não sei fazer roupa. Eu queria fazer. Mas quem sabe? Eu não estou mais tentada. Ó, o que você acha? Aquele certo? Tá ficando bonito? Um pouquinho. Ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Desse lado aqui, a gente vai ter prateleirinha pra você pôr as roupinhas dobradas ou sapatos. E desse lado, a gente vai colocar os cabidinhos. Acho que eu já falei isso 30 vezes. Deixa eu ver se vai dar certo por um lápis. Se a gente gruda ele aqui. Gente, peguei um lápis pra fazer o pauzinho lá onde pendura os cabidos. Então eu vou usar esse lápis. Aí o que eu pensei, ó. Como aqui vai dar o tamanho, eu vou cortar essa parte e colar com cola quente. Mas mãe! Não, não tem problema. Você não vai colocar aqui. Achei que você ia falar que eu não ia conseguir cortar. Não, mas aí depois a gente pega outro lápis pra desenhar. Esse daqui a gente vai usar pra pôr o cabide. Ai, mas sabe o que eu não tô vendo? A altura que vai ficar. Sabe por quê? Depois, e se os vestidos for muito grandes? Cadê os... Bom, ó, coloquei a caixa aqui das Barbies e peguei uma roupinha. Olha essa, gente, que fofa. Pra ver o tamanho. Apesar de que essa não vai ter como pendurar no cabide porque ela não tem alça. Mas eu acho que vai dar certo o tamanho, sim. Ah, essa roupa aqui, gente. Que eu postei, ó, lá no Instagram. Que fui eu que fiz. Na verdade, ela é uma blusinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Com detalhes. Essa, mãe, essa tem, ó. Essa vai dar pra pendurar. É uma blusinha, tá vendo? Aqui, amarra atrás. E o de baixo é uma saia, ó. Com... Com velcrim também, ó. Bom, vamos lá. Ah, arrumou... Nossa, senhora. Ela botou aqui pra mãe, por exemplo, por favor, ó. Pra trás. Pra mim, soltei. Bom, eu acho que deu certo. Será que grudou? Vamos ver? Coloquei um lápis de cor, gente. Ó, parece que tá firme. Só que você sabe que você vai ter que pôr bem devagarzinho a roupa, né? Se não, desdiscola. Desdiscola. É, se não, descola. Agora... Desdiscola. Ah, gente, ele não vai ter porta, tá? Vai ser assim. Porque é igual o closet. Vai dar pra ver todas as roupinhas. Ó, tira o pezinho daqui, põe mais pra lá. Falta o quê? As prateleiras. Tá quase terminando, hein? Sim. Vai ficar muito chique esse guarda-roupa. Mãe, eu quero pôr aqui... Hum... A roupinha... A roupinha... A roupinha... A roupinha... E o pé. E o pé põe aqui, ó. Isso, no cabide, né? Eu vou pôr as coisas... Aí vai pôr o quê? As dobradas? Uhum. É, a gente vai pôr assim, ó. Aí... Mãe, a gente vai... Esse cancinho é pra pôr... Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou até agora, ó. Eu já... Eu passei bastante fita aqui em volta, pro acabamento ficar bem certinho, porque agora a gente vai encapar. Você vai ajudar a mãe a encapar? Uhum. Ó. Tem esse daqui, ó. Será que vai ficar bonito? Eu usei no quarto dela e sobrou algumas partes. Então, acho que se a gente cortar certinho e encapar, vai ficar lindo. Apesar de eu achar que se fosse uma coisa neutra, ia ficar melhor. Mas... Mas... Como é de Barbie, eu acho que vai ficar melhor encapar com isso aqui. Gente, voltamos aqui pra continuar o vídeo. O vídeo pra vocês não demorou, mas pra gente foi de um dia pro outro. Eu acho até que eu tô com a mesma roupa, mas não é no mesmo dia. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu consegui fazer aquele dia, tá? Foi toda essa parte de dentro, eu já finalizei. E agora, acabou esse papelzinho de flor. Então, eu vou pegar esse outro aqui branco pra finalizar a... E aqui, ó, mãe. Ah, mas é só um pedacinho. Só sobrou isso, gente, ó. Então, não dá. Porque falta fazer toda essa parte aqui, ó. Do lado de fora. Então, eu vou fazer de branco. Ah. Ué. Ah. Gente, tem até cachorros aqui no vídeo hoje. A Mari tá deitadinha aqui, a porta tá aberta. A Julie tá lá. A Mari vem chegando. Ó, dá uma olhada. Vê se eu mereço. Não, não fica sentadinho do lado de cá, porque senão ela vai querer vir aqui. Vai virar uma bagunça. Vamos terminar esse guarda-roupa, que o pessoal quer ver o resultado. Eu vou passar, então, aqui nas laterais. Ó, me ajuda aqui. Você tem que me ajudar a segurar. Gente, vim mostrar pra vocês o resultado final do guarda-roupa. Eu não sei se tá dando pra ver muito bem, porque já escureceu, tá de noite. Então, não sei se os detalhes vai dar pra ver certinho. Aqui tá parecendo que ele tá torto, mas é porque tem uma faixinha preta, ó. Que eu coloquei pra segurar a cortininha. E aí, ficou assim, olha. Olha, eu coloquei todos os vestidinhos aqui pendurados. Eu coloquei com clips, fiz um cabide, tá vendo? Pra segurar. E aí, coloquei os vestidinhos aqui. Aqui tem roupinhas dobradas e o sapato, que caiu. E aí, eu coloquei essas cortininhas, ó. Que aí, ela desamarra e dá pra fechar o armário, o guarda-roupinha. Eu achei que ficou uma graça. O que você achou, filha? Lindo! Você gostou? Ele veio me dar um beijo. Pode brincar agora, né? Porque tá pronto, mas tem que tomar cuidado pra não quebrar. Apesar de que não tem como quebrar, né? O que você achou? Você achou que ficou bom? Uhum. É isso, gente. Olha, o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E... Tchau, próxima. Tchau. Tchau. Tchau.